Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é RappiPeregridro falando e lá vamos nós de novo. Eu vim aqui, vamos com o herói dessa vez, herói normal, porque aparentemente é uma fase de um cabelinho especial. Vamos lá, vamos lá. Toda jornada, toda jornada. E agora estamos de cabelo amarelo, vamos aos loirinhos, duas de novo. Com o pulo duplo é mais fácil fazer as tarefas do dia a dia. Ah, beleza. Escudo tem. Z, ah tá. Z, eu tô apertando o negócio. Eu tô com o Z apertado, aí veio a dica e eu fiquei confuso. Eu consigo ir pra cima. Quando você aperta isso aqui, você fica mais devagar, aparentemente. Que interessante. Tecnologia. não sei você não sabe porque você não sabe você não sabe não sei não sei é isso é isso é isso é isso é isso eu quero acreditar eu quero acreditar eu quero acreditar que eu posso voar eu acredito que eu posso voar eu acredito que eu posso voar só perdeu um é isso ah eu deveria ter esperado talvez com um pulo duplo é mais fácil fazer as palavras do dia a dia vai num pulo e volta no outro é fim de agora não tinha lido inteiro a outra vez estamos aqui agora milenium video enterprise eita passou o seed ali vai para a esquerda vai para a esquerda beleza andando de ombro na parede beleza andando de ombro na parede eu tenho outra opção vou apertar este botão oh vou investigar mais a fundo o que querem esses seres de outro mundo o que querem esses seres de outro mundo lá embaixo cruzei com estranhos artefatos eles vieram daqui isso é um fato ah minha cabeça está pulsando sem parar ah megamin oh o cara já estava aqui preso ah tá ah tentei dar um outro prontinho é possível dar este combo 5 5 de dano combo e aí 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 e não dá para ficar lendo e jogando ao mesmo tempo cara a cabeça está doendo e aí e aí e aí e aí e aí e onde foi o feiticeiro e aí 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 e uma placa falando que caindo e caindo era a morte Pesarem com o meu planeta, não deixaria que essa coxa no meu mundo se intrometa. Ah, era por aqui que pegava o negócio. Agora que eu já pisei aqui, acho que se eu cair aqui eu volto aqui em cima, né? Aqui deve ser outro lugar que aquela triquinha lá do Firefly ajuda. Nossa, tinha tira ali em cima, não vi. Sim. Faz exageros. São cada vez mais notórios. Ah, quando ele ficar pegando fogo ele fica imune. É da coração aí, vai. Ou será que ele não está bem? Ah, um ficou preso, coitado. Ah, eu tentei mirar para cima e tinha uma porta. Eu vim neste lugar. É muito parassimilar. Será que dá para ficar de boa aqui assim? Dá. Dá. Dá só de boa. Tentei apertar. Ah, pinguins. Claro. 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 Ah, mano. Ah, filho. Estou ficando sem vida. Está gravando, né? Está gravando. Nem tentei matar essas coisas, né? Ah, claro. Eu fui fazer isso bem agora. Olha, apertou o botão errado. Ah, claro. Nossa, eu tomei um monte de hit do negócio. Ah, apertei o D para Boomerang em vez de Dash, que é o C. Ok. Nem vi o que ele falou. Ah, não. Ufa. Parece que tem alguma coisa ali para a direita, cara. Ah, claro. Não consigo tirar ele daí. Não consigo tirar ele daí. Ah, não. Droga, apertei o botão errado de novo. Ah, parece que tem um... Sei lá. Ok. Ah, tá. Ah, eu terminei o puzzle. Nem percebi. Mas com certeza isso aqui é só para apresentar a nova... A nova aparência do negócio, né? Ok, né? Parece que eu não esperava. Ah, não vi você aí, cara. Eu tenho que ver com essa tecnologia daqui. Hum... Ah, que legal. Eu tenho que saber... Hum... Eu esqueci que esses caras, eles dão um Dash para trás. Ah, que legal. Ah... 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 Tá, mata. Obrigado. Ah, o dadi aqui... A princesa, agora eu melhor entendo. Tem algo de ruim, realmente... Algo realmente ruim acontecendo. Ah, eu esqueço qual é o botão. Eu esqueço o botão, cara. Eu esqueço o botão. Pronto. Pronto. Ah, por que... Por que... Pronto. Ué... Como é que eu enxergo debaixo? Não consigo ficar em cima, tenho que ir andando. Lá vamos nós. Ah, que legal. Ah, ele atravessa a plataforma, eu não tinha visto ainda. Ah, foi mais longe do que eu esperava. Ah, é uma situação gambial blá 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 blá... Eu volto daqui! Eu não acredito que eu ia ter aqui... Eu vou destacar isso aqui na sua cabeça, cara. Bora! Não, cara! Que desgraçado! Ah, não, não. Então desgraçado não. Ok, eles tentaram ajudar, eles tentaram ajudar. Mas eu queria apontar pra frente, meu querido. Tá, como eu faço pra apontar pra frente? Tá, ok. Se tem um negócio por perto, eu tenho que segurar pra frente pra ter a certeza de que ele vai virar pra frente. Aqui eu posso simplesmente apertar e ele vai pra cima, né? Vamos ver se consigo fazer o negócio que eu queria. Consigo. Ah! Queria ver se conseguia matar desse jeito também. Eu tô testando demais e isso faz com que o negócio... Os apelos estão lá em cima. É muito botão já, já é muito botão. Já é muito botão. Já fui. Podia ter só feito isso. Ok. A plataforma é um experimento. Ok. Ok. O dash valendo menos vale muito a pena. Ah, que sacanagem. Não, não é a corrente, erro o negócio. Eu realmente deveria ter previsto que o pulo pra cima seria uma dificuldade, pelo menos no meu estilo de jogo. Porque eu vou apertar, tipo, vou apertar pra cima, aperto pra cima e aperto o bumerangue. Acredito que isso não seria um problema se eu tivesse com o pulo no espaço. Acredito que era pra ele falar enquanto eu descia, mas como eu sou do tipo que fica pericando todas as paredes, né? Isso acontece. Ó, 20 minutos de novo numa fase. Essa foi a segunda, né? Falta o boss. Não tinha baú nenhum aqui. Estamos ficando musculosos de tanto carregar o seu jogo. Mas aí eu vi enquanto eu tava jogando. Porque eu avancei o meu save até conseguir o dash pra poder ficar fazendo o teste de movimento. Eu descobri um pequeno bugzinho, né? Eu descobri o bug de voar, mas eu também descobri um bug de metralhadora de bola de fogo. Porque eu acho que eu não consigo. É meio difícil fazer. Quer dizer, na prática, né? Na verdade, ele é bem fácil de fazer. Tudo isso que você fez, eu vou desfazer de uma vez. Eu vou desfazer de uma vez. Eu acho que realmente dá 3 de dano. Opa! Tá. Oh, caramba! Tá. 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 Tchau. 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 Ah, eu não li. Esqueci de li. Eu não consigo entender uma palavra sequer. Ele se transformou tudo, até a minha voz. Diga logo o que você quer. Eu quero te destruir, oh louco. Eu quero te destruir. Oh louco. Nossa planta foi isso. Goto Goto Eu não consigo matar esse cara? Consegui. Não é possível, estou batendo nele há muito tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O couro! Quanto de vida tinha aquele negócio. Space Odyssey. Eu fiz um pouco da demonstração da metralhadora de bola de fogo, só que realmente na prática dentro do jogo não tem muito o que fazer. Eu ganhei moedas. Fiz barulhinhos de ganhar moedas. Tudo que foi arquitetado pelo verdadeiro vilão foi desmantelado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O herói desta canção se lembra dos fatos. O herói então se rende à queda, sem mais desafiar as leis da gravidade. Ele está desacordado. Vamos lá, vamos lá. 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 Se você táody capturado por alienígenas você tá lutando contra alienígenas, tá ligado? Ahn… e também contra os seus próprios aliados como zumbi. Tá ligado? Mas vocês estão achando o final confuso saibam que eles estão fazendo dois e provavelmente vão lançar em breve. Acabaram de lançar um teaser né, foram que em 2022 aí… tipo a linha do tempo de todo jogo... do jogo, desde o lançamento, desde a ideia, e mostrando que em 2022 aí tem a silhueta de um personagem no fundo, e aí, obrigado por jogar, é que agradeço, eu só consegui comprar esse jogo cinco anos depois do lançamento, cara, olha aí, e a gente acha uns bugs aqui ali, uma nova aventura aguarda, o herói no final da vida, o herói no final da vida, ah, tá, 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 uma nova aventura aguarda o herói no final da vida, eu tava tratando o herói no final da vida como um, como um único, como um sujeito, tá ligado, o herói que está no final da vida, uma nova aventura aguarda ele, eita, agora sua saúde parece estar perfeita, tem alguém esperando você, é só seguir a direita, tcharam, quanto tempo tem de vídeo, é dois minutos só, tem alguém que tá, não sei quanto tempo, fazendo um monte de coisa, nada, ela não tem o suficiente, opa, é por isso, tá, tá, tá explicado, no meu save depois eu vou testar, simplesmente tacar o negócio aqui pra ver se ele tenta seguir alguma coisa, olha só, ah, tava pensando que passar por ali já ia pegava, você já deve ter conhecido lá embaixo o meu irmão, mas ele está ocupado, então veja essa promoção, compre o salto com gancho sem moedas na minha mão, agora você pode usar o gancho no meio de um salto, incrível, perfeito, desculpe, ah, eu não consegui ler, sou um especialista, já melhorei o seu gancho, por favor, não insista, dá, dá pra fazer, não sente quem é essa voz, não me lembro de nada, lá vem você novamente com esse papo de sua princesa, pare com isso, eu quebro a sua cabeça, isso tá muito confuso pra mim, a ceda fundiu sua memória, aconteceu algo muito estranho, eu vou te contar a história praticamente essa parte aí foi um lançamento, depois que eles já tinham lançado o jogo, todos gostaram disso. mas quem é você então eu lhe disse meu nome e contei que vim de um lugar distante cruzando vários mundos por um sentimento inquietante também inexplicável mas que eu inabalável saí à procura de sua razão e fiz isso minha missão Aos poucos percebi que você já não me ouvia Depois da queda não estava nada bem Eu deveria estar me preocupando com... Com o YouTube? Deixando a música rolar sem interromper nem nada? Já não sei, vou deixar Então teve uma grande dor e caiu feito uma dor Ficou apagado desde aquele momento Até agora Ah, agora eu me lembro Sua lembrança falhou um pouquinho Não podemos perder mais tempo Vamos por esse caminho E rapaz Tudo protege o herói, mas não o torne invencível Use-o com sabedoria E já é uma fase Chegou aqui Mais um pouco e eu ia dormir Foi você que se antecipou Não faz mal Quero saber Só quem é você afinal Sou um grande herói Que saiu pra acudir O seu chamado criptografado Que você mandou e eu ouvi Você tá maluco Eu nunca te mandei nada Nem mesmo te conheço É coisa da sua cabeça quebrada Acho que é hora da gente partir Vou na frente É melhor me seguir E você? Espera aí Aonde vai? Mas que apressada Depois desse papo Não tô entendendo nada Bom Eu acho Que Provavelmente Essas missões aqui Também vão ser do tipo Que demoram 20 minutos E coisa do tipo Então Eu vou fazer algo muito 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 maldoso aqui E voltar E aqui estamos Acho que se eu vim aqui de novo Provavelmente a primeira parte da canção Não vai ser cantada Mas vai ser cantada A parte depois de O que é mesmo? Ok A parte que é depois De eu Depois de entrar na missão Provavelmente vai cantar de novo Mas eu vou ficando por aqui Próximo vídeo Uma aventura telebrosa Espero pra você Ah tá 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 Entendi A gente liberou também A DLC Do Esqueci Alguma coisa dos mortos Eu esqueci 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 Mas Até a próxima pessoal Até mais Falou